E fala galera, tudo bem? Hoje estou para mais um vídeo aqui com Goomblood E antes de começar eu vou dar um cortinho aí, só para nós começarmos Voltamos galera Vou escolher aqui um personagem Esse Bom, esse jogo foi pedido pelo Fingerskate Que na verdade é o Enzo, tá? Eita peixe, ele me matou De novo galera Devei tiro para caramba agora Só um tiro galera Bônus Matei de novo De novo Já fechei esse jogo duas vezes Eu morri Não, não é possível Não, não é possível Eu tenho tiro na mulher galera, não perdeu nenhum de vida Morre, morre, morre O cara me matou E aí E aí E aí E aí Ah, impactou. Poxa, o que foi isso? Eu não tirei esse. Eu não tirei esse bônus. Eu não tirei esse bônus. Matei. Bônus. Bônus. Congratulations, ganhei o prêmio pela terceira vez. E o nome? O nome do canal. Não deu para escrever tudo, galera, porque ele não aceita. Então, salve. Ae. Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva, comente, compartilhe este vídeo. É isso, galera. E até a próxima.